Mais uma tragédia no Mediterrâneo. Na noite da sexta-feira para sábado, um barco com imigrantes clandestinos não afregou entre Malta e Lampedusa. As autoridades maltesas italianas puderam salvar mais de 200 refugiados, entre os quais 15 crianças, mas pelo menos 34 pessoas perderam a vida. O primeiro-ministro malteses lamenta que o Mediterrâneo esteja a transformar-se num cemitério e pede medidas europeias. Nunca poremos a vida das pessoas em risco, mas as regras têm de mudar e é preciso uma abordagem europeia com patrulhas de segurança. Temos que discutir calma e ponderadamente se precisamos de reforçar as regras ou desabandonar. O acidente ocorreu numa zona ao centro de um triângulo entre Malta, Líbia e Lampedusa uma semana depois de outra tragédia perto de Alexandria. Uma parte dos sobreviventes foi transferida para a ilha italiana, também ela porta de entrada e prevê-se cemitério de quem foge à guerra e à desgraça em África. A autarca de Lampedusa pede igualmente ajuda à Europa. Lampedusa não consegue lidar com isto. Precisamos de que a Europa se aperceba que Lampedusa é demasiado pequena, seja para poder representar uma fronteira, seja para poder suportar o peso desta imensa tragédia. As operações de busca e salvamento prosseguiam durante o dia de sábado. Esta tragédia ocorre oito dias depois do outro náufrágio ter provocado a morte a 339 pessoas que fugiam dos conflitos e da miséria no corno de África.